Xê, 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 Cucamix Mequê, Pelê Vida boa, não é pra índia Sorte do cão, não é do gato Tabamix, solta o benga O quê? O benga Olha quem tá vim, olha quem tá vim Olha quem tá vim, olha quem tá vim Ele é mocinho, ele é irritante Ele é mocinho, ele é irritante Ganastra, ii, o bola, ii C2, ii, C2, ii O da lesa Ai, Pelê, ai, Pelê, ai, Pelê Ai, Pelê, ai, Pelê Ai, Ué, Pelê, Pelê Ai, Ué, Pelê Daqui a um macho, rouba um grupo, 10 10, mãe Olha quem tá vim, olha quem tá vim Olha quem tá vim, olha quem tá vim O bachinho, ele é irritante Ai, Ué, Pelê Pelê, ai, Ué, Pelê Jacaré nunca me chacaré Miúda sempre a ser mama, belê Mesmo que cê engane, quero Fô, 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 fô Ha, ha Ai, Pelê, ai, Pelê Ai, Pelê, ai, Pelê Ai, Ué, Pelê Pelê, olí, Pelê Xê, só que é fácil de aprender, pode estar Ai, Pelê, essa veio pra ficar Aqui tá tudo bem Vê se canaça dando o pengua Ai, Pelê já tá no sistema Sendo o novo esquema DJ, do ano tá numa Taba Mix Foi Olha quem tá vim, olha quem tá vim Olha quem tá vim, olha quem tá vim Ele é bacinho, ele é irritante Ele é irritante E canasta, e rebola E seduz, e seduz Oh, Dalesa Ai, Pelê Ai, Pelê Ai, Pelê Ai, Pelê Ai, Pelê Ai, Ué, Pelê Ai, Ué, Pelê Vá parar, não para, DJ, vou ensinar É assim Eu macho, macho do manandro Ouça que ninguém é de ninguém Vou mostrar que faço tudo bem Vou meter todo o benga também O terceira meteu lá também Os papos não perdoam ninguém Vou pensar que somos mais de 100 Showbubberry vai sentir também Eu pego, Thor bebê Leaders Eu Pelê, todo mundo Eu Pelê Vopo slope Acaba o bar da guada memes do Pelê Acaba o bar da guada memes do Pelê Acaba o bar da guada memes do Pelê Topente, o Pelê Topente Topente, o Pelê Topente Topente, o Pelê Topente 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 Volta mas Ai Pelos, Ai Memor Ai Pelos, Ai Memor Os machos e rintes Maragatadores, helpers, obachores, eritores, da chinurba Ai pele, 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 ai ué pele, ai ué pele E seu papai na situação, toma O que? O bela? O bela?